Aê, 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 não tem jeito não, hein? Só mandando atualizado, na frente de todo mundo Aê, esse é o canal dos fluxo, porra Se o seu som não for muito bom, é melhor nem continuar escutando essa As novinhas já tá vindo e nós avistou de longe Vai mamar o ponte, vai mamar o ponte Vai mamar o ponte, vai mamar o ponte As novinhas já tá vindo e nós avistou de longe Vai mamar o ponte É melhor nem continuar escutando essa Vai mamar o ponte, vai mamar o ponte, vai mamar o ponte Os novinhas já tão vindo e nós avistou de longe Vai mamar o ponte, vai mamar o ponte Vai mamar o ponte, vai mamar o ponte As novinhas já tá vindo e nós avistou de longe Vai mamar o ponte, vai mamar o ponte Se o seu som não for muito bom, é melhor nem continuar escutando essa DJ CR das ES, solta a putaria porra Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos O DJ CR das ES, ele tá tocando a putaria bar gostosa Do jeito que ela gosta